Fala galera, vamos aproveitar a moto aqui e dar uma volta para sentir como que é andar numa phaser. Deixa eu sentir ela aqui primeiro para ver como é que é né, a embreagem dela é dura para caramba, só acelerar que vai, estou 160 na phaser, bacana, bacana. Estou no rolé de phaser, essa phaser aqui foi até no último antes de lançar a nova viu galera, 4 meses antes de lançar a nova ele comprou essa, muito bonita também né. Muito da hora! Ó, em cima não dá não? Ali! Vamos parar ali! Vamos parar ali para tirar mais fotos. Galera, olha o lugar hein! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri É isso aí galera, agora nós estamos indo embora mesmo. É a despedida aqui do Mirante, vamos dar uma acelerada. Uh! Fez errada demais menino! Caramba velho! Só não estou acelerando mais porque está tudo embaçado a viseira. Está riscado né? Galera, não esquece de deixar o seu like no vídeo, me seguir no Instagram e no Facebook. Eu vou estar postando tudo lá também sobre meu passeio aqui no Mirante com o Guilherme. Então é isso aí! Outra coisa, também aqui na descrição do vídeo, vou deixar o número aqui no WhatsApp do Tom 160. Se você quiser conversar comigo, tirar alguma dúvida, beleza? Tamo junto hein! Olha que descida bacana! A Fez é pesada galera, bem pesada, a embreagem um pouco dura, mas anda muito né? Nada muito! Boa estabilidade! Boa! Bajando a셔야 Beta! Boa! Se inscreva no canal. 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 Olha que neblina. Olha a neblina, galera. Dessa praça. Muito top. Agora nós vamos estar indo... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Fui. Fui. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí